Então pessoal, vocês lembram que no vídeo anterior eu falei lá da representatividade política e tudo mais Esse vídeo aqui, ele vai ser meio que um complementozinho Só que falando com quem não fica enchendo o saco de todo mundo Ei gente, Luciano aqui E seguinte, eu vejo muitas pessoas querendo a mudança de certas coisas, mudança dos políticos que lá estão Mudança das atitudes das pessoas E sabe como é que você pode querer essa mudança? Servindo de exemplo Se você quer mudar, comece por você E eu falo gente, assim, da ideia de você servir de exemplo Se você acha que a sociedade tem que mudar, o mundo tem que mudar Comece mudando por você mesmo Comece fazendo pequenas mudanças, pequenas coisas Não estou falando para você, ah, vou doar todo o meu pagamento para a igreja Porque isso aí é lorota, é papo furado, tem muito ladrão aí que se enriquece fazendo isso O que eu estou falando é o seguinte Comece fazendo pequenas diferenças Quem sabe a coisa não pode começar a querer ser algo melhor Por exemplo Joga o lixo no lixo Comeu alguma coisa O lixo está do outro lado da rua O que é que vai te doer atravessar a rua Perder aí um ou dois minutos do seu dia Se você já está atrasado, dois minutos não vai fazer diferença E jogar no lixo Porque o chão não é lata de lixo Sabe? Outra coisa Você recebeu um dinheiro a mais, um troco Devolva Você viu que uma pessoa te pagou a mais Ó, tem dinheiro a mais aqui Se não era a intenção, devolva Uma pessoa te deu uma fechada Você fechou uma pessoa sem querer no trânsito Desculpa Uma senhora de idade Independente de que gentileza, cavaleirismo Isso é algo que não sai de moda Isso é educação Porque eu acho que uma mulher Ela tem plenas condições de abrir uma droga de porta Mas se o homem quiser abrir por ela Ele pode fazer isso? E as mulheres que são normais, elas gostam? Uma senhora de idade está vindo Ah, permita Abre a porta pra ela Eu sei gente Que tem hora que a gente não tem muita paciência com pessoas idosas Mas sabe, gente idosa já viveu muito Sabe, a pessoa Ela deve que Passa certos aborrecimentos aí Por ela ser um pouco mais velha Comece mudando pequenas coisas no seu dia Na sua forma de pensar Na sua forma de agir Que quem sabe Isso não vai passando pra outras pessoas Até que isso se desencadeia em algo melhor Alguém te xingou Tenta contar até 10 Agora, se contou até 10 Não resolveu, a pessoa continuou Taca-lhe pau Dá-lhe um soco na cara Se você quiser fazer isso Agora isso aí já não é problema Eu não estou excitando a nada Você faz o que você quiser Eu estou dizendo o seguinte Você poder Agir diferente em determinados momentos E quem sabe Você conseguir De uma forma ou de outra Mudar as pessoas E com isso Elas possam Sentir Que há esperança De um mundo melhor Porque sinceramente Gente Violência Gente ignorante Instintos primitivos Agressividade Isso é algo que sempre existiu E sempre vai existir O que a gente pode fazer É tentar ser diferente Agir diferente Quem sabe Buscar uma convivência melhor Com as pessoas Isso é algo que está fazendo falta Eu acho assim É muito complicado Hoje em dia Você seguir A linha das pessoas E agredir Ofender Xingar Isso aí só vai continuar Gerando as coisas E a mudança Que às vezes você pede Em outro Teria que ser De você Então pensem nisso Comece mudando Certas atitudes E pode ser que você veja Um horizonte melhor A sua frente Carma Bom Energia Boa Faz o bem aqui Cole O bem Lá Faz o bem aqui Receberá lá É uma cadeia De coisas Porque não adianta nada Você querer só fazer o mal Xingar Brigar Ofender E ser intolerante Se no final das contas Você querer Que lá na frente A coisa dê certo Se não der Não chora Aguenta que dói menos Aceita que dói menos Beleza? Então é isso gente Espero que vocês tenham entendido Tenham gostado Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus os abençoe E até a próxima Tchau gente Fui